Oração Ambientalista Ó Deus, de infinita bondade e sabedoria, partilhar com o que me foi oferecido é o sentido desta humilde louvação. Que eu seja constante e fiel na preservação da natureza, um bem maior e fecundo, dádiva em sagrado ofertório. Quero estar em perfeita harmonia com o verde de nossos campos, com animais, vegetais e outros seres, e que não me falte a ausência do natural com destinação saudável, proveitosa e dignificante. Que eu seja um personagem de Tua vontade, herdeiro que sou de Tua benesse santificada, fiel ao sentimento de Tua solidária e abundante oferta que recebi. E rogo-te, dá-me a graça perene para homenagear-te. Petrópolis, 5 de junho de 2008 Sidônio Fernandes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto